Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro, só pra te avisar que todo dia tem live e à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí! Fala, galera! Beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, como eu prometi, na live de ontem, eu venho trazer pra vocês um jogo novo, que ele é FPS, ou seja, modos padrões aí do FPS, que seria 5 vs 5, Team Deathmatch, Bomb Defuse, né? Desarme Bomb, e também Battle Royale, tá? Eu expliquei ontem na live que eu sei da existência desse jogo mais ou menos um ano, um ano e pouquinho. Porém, como eu não consegui de jeito nenhum criar uma conta pra jogar, porque ele é da China, se bem que essa versão é russa, mas na China era impossível de você conseguir fazer uma conta, porque precisava de número chinês, documento chinês, e, cara, não temos isso, apesar de documentos ter um monte, e número chinês você vê na internet aí, porém, estavam todos utilizados, não dava pra você utilizar o mesmo número chinês em outras contas. Então, eu cheguei atrasado, mas não tem problema. E aí, como eu falei, porra, se eu não consigo jogar, eu não consigo mostrar pra galera. Então, deixei em panos quentes aí, né? Deixei baixinho, porém, alguns canais, assim como o Johnson, conseguiu trazer o jogo aí há mais tempo, tá? E só agora eu consegui trazer esse jogo pra vocês, porque agora tá super fácil de você conseguir criar a conta, baixar e jogar, certo? Então, já vai deixando o seu like e um comentário pra você ajudar no engajamento desse vídeo, pra que mais pessoas possam jogar esse jogo e ele não morrer, ou seja, ele ficar popular pra todo mundo poder jogar. Você também vai ajudar com que a pessoa conheça o meu trabalho e, claro, serem ajudados com as minhas dicas e informações que eu trago aqui pra vocês, beleza? E já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma live, nenhum vídeo de dica que eu traga sobre jogos no geral aí, tá certo? Agora, se você ser mais delongas, vamos pro vídeo. Rapaziada, é o seguinte, vou ensinar pra vocês como que vocês vão fazer. Conta, fazer o download e instalar, tá? Só que assim, eu vou ensinar de uma maneira super rápida, tá? Porque, cara, se você já joga outros jogos, eu não preciso ficar pegando a sua mãozinha e ensinar em 20 minutos como fazer um passo de um minuto. Então, a primeira coisa que você vai fazer é vir no Google e digitar Battleteans 2. Você vai se deparar com dois sites no top 1 de pesquisa. Battleteans1.com e Battleteans2.ru Ontem na live, alguém já fez o teste pra mim e que bom que você fez o teste. Não vou lembrar teu nome, tá? Se você entrar no primeiro site aqui, você vai ver que, olha só, tá escrito BT, né? Battleteans. X. E lembra desse louco aqui, rapaziada? É o Bloodstrike. Pra quem já sabe, né? Já jogou Bloodstrike, tá? É um jogo antigo aí de FPS que você jogava no seu PC aí, só abrindo o site. Pesquisei de novo aqui só pra vocês verem. Tá, ó. Isso aqui, ó, tá? Bloodstrike. É o FPS 5 vs 5. Não confunda também com Project Bloodstrike, tá? Porque agora ficou famoso, então pesquisou Bloodstrike, é o Bloodstrike. Mas esse aqui é o gráfico do Bloodstrike, tá? Imagine que é um crossfire de navegador. Pronto. Já consegue entender, né? Não é esse que você vai pesquisar. Vai entrar no Battleteans2.ru, que é de Rússia. Ó, ele vai carregar o site, demora um pouquinho ali, né? Porque o site tem muita coisa, tá? E é o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer. Clica lá em cima, português. Tá, ó. Tá vendo aqui, ó. Entrar, registro e comece a jogar. Primeira coisa que você vai fazer. Registro, tá? Aí ele vai pegar aqui e talvez entre na minha conta direto. Ó, já entrou na minha conta direto. Aqui vai aparecer pra você fazer outra coisa, tá? Deixa eu tentar ver se eu consigo... Aqui, ó. Mudar conta. Você sabia que se você se tornar membro do canal, você vai ter vários benefícios? Principalmente pra você que quer um conteúdo exclusivo. Ou seja, pedir pra eu fazer um vídeo. Ou principalmente pra você que quer melhorar sua gameplay e eu analisar sua gameplay. Dá uma olhada aqui na área de assinatura de membros, tá? Pra eu não estender mais esse vídeo. Clica em cada um dos níveis aqui. Dá uma lida. E se tiver dúvida, me chama nos comentários ou nas redes sociais aí. Que com certeza eu vou te ajudar. E vale muito a pena pelo preço e pelo que eu entrego. Aqui pra você vai ter como você logar com o e-mail, criar e-mail. Tem como você logar com a Twitch, com o Twitter, com esse site que eu não sei o que é e com o Google. É óbvio que eu loguei com o Google, tá? Então, se você quiser, pra ser mais fácil e rápido, clica no botão do Google, seleciona a sua conta principal aí ou qualquer outra e loga. Acabei de fazer aqui, tá? Ele vai mudar. E entrar como pentagrama? Sim, continuar. Aí você vai ver que lá em cima vai mudar alguma coisa. Ele já recarrega o site, bota em português de novo e pronto, ó. Aí tá escrito, baixe um jogo. Você vai clicar em baixar um jogo. E aí, tá vendo que aqui, ó, ele já me jogou pra essa tela aqui? Isso aqui chama-se VK Play Game Center. É a Steam da VK, tá? A VK é aquela plataforma Facebook só que pra Rússia. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai baixar esse VK Play Game Center. Vai instalar. Vai abrir. Vai logar com a tua conta que você acabou de criar com a do Google. Tá aqui, ó. Tô logado com a mesma conta. É exatamente a mesma conta. Depois que você fizer isso, você vai baixar o Battle Teens. Provavelmente já vai aparecer até aqui o Battle Teens 2 sendo baixado, tá? Se não baixar, aí você procura aqui, né? Aqui, ó, Libre, né? E aqui ele tem quatro jogos aqui, ó. O Battle Teens 2 tá aqui. Só fazer isso. E aí você vai baixar o jogo e vai entrar. Precisa de VP1, que eu não posso falar o nome, senão desmonegiza? Não. É só isso. Criou uma conta, baixou o launcher, baixou o jogo. Open game. E aí você vai dar de cara direto com isso aqui que vocês estão vendo. Esse jogo tem muita coisa, tá? Tem um sistema de recompensa aqui, de login diário, de missões, tá ligado? De upgrade de level. Cara, dá pra você mexer e escolher personagens aqui. Tem como você colocar as armas que você quer e modificar as armas do jeito que você quiser, ó. Tá entendendo, ó? Tem várias coisinhas pra você modificar a arma, várias paradinhas, tá? Só que esse jogo aqui, ele não tá no Brasil, tá? Deixando claro. Esse jogo não está no Brasil. Então você vai jogar com o ping ali na faixa dos 110, 120, ok? Então pra você que mora mais perto da Europa ou dos Estados Unidos, você vai conseguir jogar com um ping excelente. Por exemplo, o Caveirinha, ele joga com 40 de ping. Então ele pegou o servidor europeu, tá? Se fosse no Brasil, eu conseguiria jogar com 20, 10 aqui de ping tranquilo também. E aí você começa com três slots aqui de arma. Então você pode colocar duas armas primárias, uma secundária e faca, enfim. Legion aqui seria os clãs, tá? Aqui no caso, é que é o rank aqui. Então tem vários clãs aqui. E o que mais? Inventário, onde tem tudo que sua conta tem, tá ligado? Então só depois dá uma olhada aí que vocês vão ver o que tem e o que não tem. Armory seria o local onde você abre as boxes. Cara, depois que vocês entram aqui, pra quem não viu, dá uma conferida na animação. Que bagulho animal, tá? As skins desse jogo aqui são maravilhosas. Eu só vou mostrar pra você, só pra você dar uma olhadinha rapidinho. Eu entrei aqui na galeria de armas, só pra eu mostrar uma coisa pra você, tá? Blueprints seria as skins, tá? Olha essa casinha aqui bonitinha, mas olha essa aqui. É uma K dourada, cara. Então assim, as skins desse jogo aqui são maravilhosas, cara. Na moral, eu fiquei muito impressionado com as skins desse jogo aqui também, tá? Porém, lembre-se, né? A maioria é tudo com cash. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar um pouquinho da gameplay desse jogo aqui pra vocês. Eu tenho certeza que muita gente já parou esse vídeo porque conseguiu fazer todos os passos. Tá baixando lá. Mas se você tá baixando e ainda tá vendo esse vídeo, presta atenção em algumas kills que eu fiz nesse jogo aqui. Eu tenho certeza que você tá baixando e ainda tá vendo esse jogo aqui. Oh Press find your chance Woohoo What a little bit Rolling crash Reloading Arras Carola We will fight to the end Woohoo Gossip Revenge Ai ai Uh Uh Never underestimate the power of heat Aí Enfim, viu algumas kills aí que deu pra fazer Principalmente de sniper, cara Esse jogo é muito gostoso, o heat feedback dele é muito bom Esse jogo Tem um futuro muito promissor Só que assim, a empresa tem que entender O que que os jogadores querem Fazer o que pode ser feito Com certeza, tá ligado Manter esse jogo vivo aí Senão vai acontecer igual outros jogos aí Que já lançaram pra gente Há anos atrás E cara Jogo super flopado Com 100 pessoas jogando 50 pessoas jogando Enfim, rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Um abraço Falou E até mais Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço